E aí Salve salve meus queridos sejam muito bem-vindos a mais um fs mod sim saiu muitos no dia de hoje a diminuiu bastante né antes nós tínhamos aí vários olhos mod semanalmente diminuiu muito uma vez que a gente está concentrando todos os seus esforços em terminar né finalizar os detalhes do lançamento do fs 22 que ocorre no dia 22 deste mês no final desse ano no final desse mês então teremos o fs 22 e o detalhe fica para que não teremos uma versão mobile né isso já foi isso já ficou claro para todos nós não vamos ter uma versão mobile infelizmente quem sabe aí num futuro próximo né o que eu acho bem difícil já que já que agora a gente está se concentrando em lançar o próprio jogo antes tinha uma tinha uma empresa que distribuiu o jogo para ela agora por conta própria é uma empresa independente galera vamos ver aqui o novo maquinário que nós temos aqui ele está na categoria de proteção de cultivadores que é uma seizão aqui 185 um espalhador aí de fertilizante eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por algum motivo você não é inscrito tá hoje ainda é para ter hoje saiu ou vai lançar um vídeo de fs 22 o problema é o youtube que tá lá bugado eu não consegui lançar ainda galera isso aqui é o que uma adaptação feita né de um trator pegaram 85 e adaptaram ele como um um tanque atrás aqui virou um espalhador de né de herbicida de veneno no caso e também de fertilizante temos aqui algumas opções de rodas um preço aí de 52 mil vamos ver como é que ele funciona 4 mil litros de capacidade cabenado interessante um som bem maneiro esse é o interior dele show show legal que ele equilíbrio aqui né da hora da hora eu só não vi a metragem dele que é de deixa eu ver aqui são 20 metros de largura então ele espalha até 20 metros de largura show 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 o próximo mod é da new holland mas não é um trator mas sim um implemento para você utilizar junto do seu trator sem fadeiras olha só new holland disc cutter f320p 3,2 metros de largura muito bem adesivado e modelado 82 cavalos de potência com luzes ou sem luzes você escolhe se você quer com o sem 17.400 o preço dele só engatar aí na frente ou atrás do seu trator vamos ver aqui como é que ele é chega aqui engata desdobra eles baixam um ele abaixa um depois do outro lado primeiro né bem legal e sai por aí roçando enquanto o fs22 não chega o outro que tá aqui do lado ó é esse lizard ztr 185 esse aqui é simplesinho só fica para lateral 1.8 metros 4 mil preço dele 50 cavalos para ligar essa roçadeira aqui simplesinha mas bacana né cheio de parafuso cheio de detalhes gostei aqui na categorias de ferramentas manipuladores telescópios na categorias de vários nós temos várias opções aqui de bag lifter um sistema aqui para você poder para quem usa né os os moldes de bag para você poder colocar bags aqui aqui cabe uns seis bags aí tem aqui versão mais simples onde cabe apenas uns dois três e você usa com manipulador telescópio tá que é esses aqui ó manipuladores telescópios na categorias de vários nós temos a low e olha só para as opções de cores a cor principal aqui que aparentemente não tá mudando nada deixa eu ver aqui ó você tem que algumas opções você tem que o sistema de ajuste e também o tipo de acoplador vou colocar aqui por exemplo deixa eu ver porque ele para paletes legal que você passa for que ele aqui por dentro esse aqui que eu não sei que engate que é manipulador telescópio e para carregadeira isso aqui serve para você fazer a limpeza fazer a varredura ali do restolho que as vacas deixam quando elas comem temos aqui também a cor do design duas opções de cores do design custando cinco mil interessante a categoria de rebox nós temos esse nc15 e essa letra aqui né difícil de entender temos aqui a cor principal duas opções de cores depois temos a cor do design opcionais de cor de roda quatro opções de cores temos aqui também a cor da letra bacana nós temos aqui o state number deve ser que alguma coisa da placa deixa eu ver isso mesmo temos aqui duas opções de placas e também a capacidade dela aqui temos algumas opções então chegando até 26.000 litros 15.605 o preço dessa carretona já em miscelânea nós temos esse pack de portões onde nós temos aqui um portão deixa eu instalar ele aqui na entrada da minha fazenda o sistema galera saiu vídeo já tá saiu vídeo aí não esquece de assistir eu mostrando o sistema de cerca de de construção o paisagismo do fs22 o link vai tá aparecendo aí em cima mas é só abrir o canal aí que você vai ver também tem que você pode colocar o portãozinho do lado né um é para maquinários teoricamente você pode aí tá vendo que você não consegue pô aí que na arqueia isso mudou na fs22 tá aqui o portão normal e esse aqui o portãozinho aí abriu achei que nem abrir e você coloca qualquer cerca por perto né mas o sistema do fs19 bem fraco de cerca né não não esqueça de participar da nossa rifa tá vou sortear o meu play 4 apenas dois reais a rifa o sorteio é através da caixa econômica federal então participa assim vender todos os números será sorteado o playstation 4 do cong eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vejo vocês na próxima eu vou recomendar aí dois vídeos para vocês assistirem a sessão aí